Como prometido, estou aqui hoje para te falar sobre os usos práticos da famosa palavra italiana prego. Mas antes de mostrar os usos práticos dessa palavra, eu gostaria de te convidar para o evento Viver em Italiano. Será semana que vem e está imperdível. Lá eu vou te mostrar o caminho para você falar com naturalidade o italiano do dia a dia. É só se inscrever pelo italianapaua.eu. Veja agora um dos usos clássicos do prego para responder a um grazie. O prego também pode ser utilizado como um por favor. Você está autorizando, você está dizendo para uma pessoa fazer alguma coisa. Veja as próximas cenas. Bom dia, me permite? Senhor Diego, por favor, se acomode. Grazie mille. Por favor. Por favor, de novo para o público. Quando se usa o te prego, você está pedindo diretamente para o seu interlocutor. Você está implorando, suplicando ou pedindo para o seu interlocutor de fazer alguma coisa. Na cena que você vai ver, a seguir, ela vai dizer assim. Por outro lado, quando se está falando com mais pessoas, se usa o vi prego. Com um público, com um grupo de amigos. Mais de uma é vi. Então, o significado é, eu peço a vocês que façam isso ou façam aquilo. Vi prego, não fate pigri. Alzate-vi tutti quanti. Vi prego, sorridete, seate felici. Ele está falando com o público, dizendo assim. Por favor, eu peço a vocês que sorriam, que sejam felizes. Quindi vi prego, sorridete, seate felici e viva! Então, agora você já sabe que esse uso do prego ou vi prego, além do famoso de nada na resposta a um agradecimento, ele tem esse sentido de pedido a uma ou mais pessoas. Então, lembre sempre disso quando você ouvir ou for utilizar. Inscreva-se no evento e siga esse perfil se você tem a Itália no sangue ou no coração. Um beijo!